Para quem procura uma oportunidade de estágio, este é o período. É que o CEE está disponibilizando várias vagas por dia. Carlos Eduardo está à procura de adquirir mais conhecimento na área da saúde. Estou esperando uma certa carreira de trabalho fixa, que eu possa ter um bom emprego e me profissionalizar. A Mônica terminou recentemente o ensino médio. Pela primeira vez, tenta a sorte por uma vaga de jovem aprendiz. A gente acabou agora com o ensino médio. A gente tem que procurar algo para fazer, um emprego. Procurar aprender cada vez mais. De acordo com a supervisora de estágio do CEE, Eleni Coelho, neste período, estas oportunidades aparecem devido o encerramento de contrato de outros estagiários que estão formando. Eu costumo dizer que todo momento é momento de se procurar estágio. Mas nesse período do ano, julho sobretudo, existe um movimento interno que nós denominamos de sazonalidade. Quer dizer, além das vagas que são regularmente abertas, existem as vagas remanescentes de pessoas que estão se formando e que não podem permanecer no estágio, e de pessoas que já permaneceram os 24 meses dentro da organização, que é o tempo permitido por lei. Então, assim, existe um plus no aumento das vagas de estágio. E eu acho interessante que os estudantes agora percebam essa movimentação e atualizem os seus cadastros no sistema do CEE ou então venham nos visitar para verificar quais são as vagas que estão abertas. Fique atento às áreas disponíveis. Saúde bucal, técnico em administração e contabilidade, administração de empresa, pedagogia, português, inglês, matemática, biologia e química. Os jovens interessados devem acessar o site www.cie.org.br para se cadastrar gratuitamente. A supervisora comunica ainda que o CEE está com uma oportunidade única em estágio. Trata-se do processo seletivo de direito da Caixa Econômica Federal. Esse processo seletivo para os estudantes de direito é muito aguardado, porque a Caixa Econômica é uma organização importante e proporciona realmente uma formação bem completa para estudantes de direito. As inscrições já estão abertas, podem ser feitas através do site www.cie.org.br. No momento que você for participar, você pode estar finalizando o sexto período, mas é importante salientar que no momento da assinatura do termo de compromisso de estágio, o estudante já tem que estar matriculado no sétimo período e no máximo até o nono. Esse processo seletivo é composto prioritariamente por uma fase online, que é uma prova online que é feita, depois uma prova presencial, que o CEE vai informar a data, o local e o horário oportunamente. Mas é interessante que os estudantes de direito procurem o CEE para saber essas informações, porque vagas como essa da Caixa Econômica são raras, então é uma oportunidade que não pode se perder. Oriã Rodrigues começou a estagiar recentemente na Eletrobras. Aluno do curso de Engenharia Elétrica, diz que a vaga tem beneficiado o aprendizado. Para mim, é muito proveitoso, porque algumas dúvidas que a gente tem em sala de aula, a gente pode sanar com os profissionais que já trabalham na área, e essa troca de experiência, de vivência, é a comunicação com as pessoas, porque aqui a gente tem contato direto com os clientes, e isso é muito interessante para a minha área, para o desenvolvimento que a gente vem buscando no dia a dia, entendeu? Para a Luciana Namias, gerente de bem-estar de desenvolvimento de pessoas da Eletrobras, este contato do estudante com a empresa tem uma importância significativa para o empregador e o estagiário. Esse vínculo é interessantíssimo, é uma troca, um intercâmbio muito interessante para a empresa, porque o estagiário, ele vem, traz toda essa bagagem acadêmica, novidades, e vem para a empresa, e ao mesmo tempo a empresa, em contrapartida, oferece essa oportunidade dessa vivência, desse primeiro contato de unir a teoria e a prática. Isso é muito bom, tanto para a empresa como para o estagiário. Amém. Amém.